Olá, pessoal! Estou tocando. Espera aí, Júlio. Você foi muito rápido. Júlio falou muito rápido. Calma aí, Júlio. Calma aí. Olá, pessoal! Nós recebemos muitos elogios, críticas e comentários aqui no nosso canal. Então, nós resolvemos selecionar algumas perguntas para responder para vocês. E começa agora o nosso Mecânica Fácil Responde. Nós temos aqui uma pergunta do Luiz Henrique e Luizinho. Boa tarde. Meu carro é um Corsa Sedan 1.8. Ele fica em média uns 7 a 8 minutos com a ventoinha acionada. É normal esse tempo? É normal sim, tá? O importante é que ela entre em funcionamento e pare. Quer dizer que o carro já refrigerou. Exatamente. E lembrando, né? Por se tratar de sistema de arrefecimento, é muito importante você ver como está o percentual de aditivo e realmente se não tem nenhum vazamento. Mas a ventoinha realmente fica funcionando por vários minutos. Temos aqui a pergunta do Adair de Fernandes. Ele diz o seguinte, né? Troquei o refil do meu Celta. Pega legal. Mas não faz um zunido quando eu ligo só a chave. O mecânico falou que é normal, porque o refil novo só faz o barulho quando está velha. Me ajuda, amigo, por favor. O que será? Um abraço. Olha, o bagulho tem que fazer. Mesmo um velho ou novo, você tem que ouvir o barulho da bomba. O que pode acontecer com um filtro, alguma coisa entupida, o barulho ser mais alto. Exatamente. E lembrando que o ruído com certeza está fazendo porque o carro está funcionando normal. Agora, se você não está ouvindo ele, é sinônimo que realmente a sua bomba devia estar muito detonada. E por isso, agora com a bomba nova, ela tem o ruído sim, mas não é perceptível da forma que você ouvia antigamente. É isso mesmo, é justo. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É que eu não lembro se o Celta já funciona com a chave. Já, né? Eu não entendi o que ele falou. Realmente, eu acho que quando ele fala empurrar o carro engatado, eu acho que ele quer dizer alguma coisa com... Pegar no tranco. É mesmo? Realmente, isso é um problema, né? E você pode danificar não só uma parte do motor, inclusive transmissão, né, Júnior? Depende do tranco, você quebra até o câmbio. Depende do tranco, você pode quebrar até o câmbio. E se você tem algum problema no motor, você pode agravar esse problema. Ivan Ferreira, tem um palha esporte, estou precisando de trocar os pneus. De série, ele é um 95, 55, 16, 91V. Estou pensando em colocar um 205, 55, 16, 91V. Minha dúvida é se é possível ou não. Olha, Ivan, a recomendação é sempre manter as medidas originais de fábrica. Porque o carro foi testado, estudado pelo fabricante e quando você altera alguma coisa em medida de pneu, você pode alterar a estabilidade do carro e também até o velocímetro pode marcar errado. Muitas vezes, você tem um problema até de caixa de roda, de espaço. Você pode colocar um pneu desse e de repente começar a ter um desgaste irregular, começar a pegar em alguma coisa lá. Tem que tomar muito cuidado com essas alterações aí. Isaac Pereira. This is Sparta! Pô, Hélio, o vídeo está muito bom. Só não gostei que você tirou a barba. Risos. Ai, pai, para! É, aí realmente a patroa em casa é quem participa, né? Foi a esposa que manda. É, aí a gente tem que obedecer. Dimas Ribeiro. E se o cara não tiver dinheiro para estar enchendo o tanque toda hora? Com certeza ele deve ter visto algum vídeo para não ficar andando com o carro na reserva. Sim, senhor. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, a reserva está lá, você vai utilizar. O problema são aquelas pessoas que o carro chega na reserva e o cara vai lá e abastece com 5 litros, 8 litros de combustível. A bomba, ela não está submersa ao combustível, ela vai sempre ter um aquecimento maior. O próprio combustível, ele refrigera a bomba. Você andando muito tempo na reserva, ela tem um superaquecimento, um desgaste, ela vai estragar mais rápido. Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. Estamos aqui respondendo, eu e o Júnior. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato, né? Dá um joinha para a gente aí, se vocês realmente estão aprovando a situação, eu e o Júnior aqui discutindo, falando, né, Júnior? Lembrando que tem muitas perguntas, né? O pessoal manda muitas dúvidas aqui para a gente. E nós estamos selecionando algumas, né? E tentar esclarecer da melhor maneira possível. Afinal de contas, nós temos auxílio e funcionários para cuidar durante a semana inteira. Também. Valeu, pessoal.